Você acompanha, a partir de agora, o programa Saúde Plena. Apresentação de Joely Putti e Rubens Cascapeira Jr. Muito boa tarde. Começando logo o programa Saúde Plena. Saúde Plena é uma proposta de falar sobre saúde de um ponto de vista mais integrativo, englobando a questão do conhecimento da espiritualidade. É muito importante que você deixe aí o seu like, se você gosta do nosso programa, que você deixe também perguntas, questões, para que a gente saiba qual é o assunto que te interessa mais. Para a gente poder entrar mais fundo nesse assunto. O programa é feito por mim, pela doutora Joely, minha esposa. Eu sou médico, 42 anos de formado, e ela é doutora em farmácia, farmacêutica. E a gente tem essa proposta de fazer essas fontes do conhecimento da espiritualidade com as questões da saúde. Lembrando você que nós não podemos separar o espírito do corpo. O espírito do corpo foi separado numa época em que não se deixavam os cientistas, na época, estudar o corpo humano, porque eles diziam que ele era sagrado, então não podia se estudar. Então, os cientistas falaram, o espírito fica com vocês, com a religião da época, e o corpo fica com a gente, fica com a ciência. Então, separou ciência e religião. E a partir disso aí, muitos equívocos foram, ainda, são presentes na área da saúde, sobre o nosso ponto de vista, e o que a gente percebe é que, com o tempo, isso está modificando. Com o tempo, isso está mudando, e a gente vai ter, naturalmente, essa religação da ciência e da religião. Eu não gostaria de falar ciência e religião, sim, ciência e espiritualidade. Espiritualidade é muito mais que religião. Essa conexão com o divino, essa conexão com a parte espiritual, essa conexão de saber que temos uma transcendência, que existe um mundo além, e que a gente precisa saber que a gente vem desse mundo além, e nós estamos aqui tendo uma experiência, uma experiência terrestre. Nós somos espíritos, e estamos tendo uma experiência na Terra. E aí, para experimentar a Terra, a gente precisa experimentar o corpo físico. E o corpo físico, somente no corpo físico, é que a gente vai passar por certas experiências que farão com que a gente evolua. Então, muitas vezes, falam, é, puxa, mas para que a gente vem encarnar? Então, para quê? Para que serve a encarnação? A encarnação serve um propósito da alma, do espírito, não importa o que você queira dar, o nome, passar por situações que não conseguem passar, entre aspas, no plano espiritual. Então, a gente precisa da matéria para desenvolver e aprimorar certas experiências que só na matéria a gente consegue. No plano espiritual, não. E aí tem a samsara, que é as encarnações sucessivas, que a gente vem trazendo experiências, quando a gente volta para o plano espiritual, a gente volta entendendo que a gente aprendeu algumas coisas, outras não. A gente vai ciclando, digamos assim, esse processo. Saiba que você está aqui para ter as experiências. E para a alma, se a gente fosse olhar do ponto de vista da alma, que é a nossa matriz divina, é interessante uma proposta, de uns tempos para cá, olhando que nós não estamos, digamos, totalmente aqui. A nossa alma, a nossa matriz divina, encontra-se no plano espiritual. E nós somos uma projeção dessa alma, desse espírito, dessa matriz divina. Como tem algumas pessoas dizendo que pode ser que nós tenhamos projeções em outras dimensões também. Então, a programação, a programação da alma é mais ou menos o que a gente vem passar aqui. É como se eu mandasse aqui, o nosso ego para ficar encarnado, para a gente poder lidar com as experiências. E nesse tipo de programação, a gente vai aprendendo, a gente vai vivenciando, a gente vai e a gente vai remetendo, digamos assim, essas experiências para a nossa matriz divina. Quando a gente sair daqui, a nossa matriz divina vai ter mais experiências. Então, é muito interessante a gente olhar do ponto de vista de qualquer doença que vai sempre existir um aspecto de um programa de alma que eventualmente, ou quando a gente veio para cá, quando a gente encarnou, nós não conseguimos, digamos assim, passar pela experiência de uma forma, digamos assim, muito positiva. Nós não conseguimos vivenciar. Então, nós acabamos adoecendo. Então, nós podemos chegar a uma hipótese de que toda doença é uma manifestação de uma experiência que não conseguiu ser bem sucedida. Você pode passar por várias experiências, algumas você pode ter sentido ser bem sucedido, e aí você experimenta aquilo, aprende, segue adiante e não adoece. Algumas, nós não conseguimos. A gente vai ficar o tempo todo brigando, digamos, com essa situação. A gente não vai conseguir resolver. Isso vai sobrecarregar. O que as pessoas chamam de somatização. Então, aquela experiência que está na mente, que está na alma, né, no nosso espírito, nossa mente, que a gente precisa passar, a gente programou que ia passar por aquilo, e se a gente programou que ia passar por aquilo, naturalmente, é porque a gente tinha condições de passar por aquilo. Então, eu não programo, isso é uma pedagogia. Eu não posso programar alguma coisa que eu não teria condições de resolver. Não seria justo, não seria lógico. Então, tudo que você passa de experiência, faz parte da sua capacidade de resolver. Da tua competência. Você já tem essa capacidade, você já tem a competência. Mas, então, por que vem a experiência? A experiência vem para cutucar, para aprender, para a gente identificar, aprender, digamos assim, descobrir. Vamos pôr a palavra descobrir? A gente descobrir a nossa competência. Então, muitas das vezes, nós teremos competências, habilidades, que capacidades que nós não conhecemos e a pressão da experiência vem para que a gente descortine, para que a gente identifique, para que a gente abra essa competência, essa habilidade. Então, digamos que a gente nasce com habilidades, com competências, com capacidades inatas, desconhecidas. E ao longo da vida, as experiências que a gente vai tendo, as situações, relacionamentos, tudo isso faz parte do processo de redescoberta da nossa capacidade. Não seria justo nesse programa, que é um programa feito, muitas vezes, a várias mãos, da nossa matriz divina e também dos mentores, que colocássemos em situações que absolutamente nós não teríamos condições de resolver. Então, é importante você lembrar que o que você passa, você vai passar porque você não está conseguindo resolver aquilo de uma forma mais leve, mais fluida, mais simples. Vamos falar, por exemplo, de uma das doenças mais avassaladoras do nosso século, que é o Alzheimer, que é a demência. Então, o Alzheimer tem uma conotação fisiológica, né? Então, vamos lá, organicamente falando, fisiologicamente falando, você pode ter certas proteínas cerebrais que vão se acumulando. Essas proteínas cerebrais, chamadas Tau, elas vão se acumulando e como se fosse fazendo uma espécie de lixo, entre aspas, impedindo a boa nutrição dos neurônios. Então, vamos lá, os neurônios nunca morrem, mas eles precisam estar nutridos. neurônios. Então, eu quero que você imagine os neurônios como se fosse uma plantação de árvores. Eles estão plantados na substância que tem os axônios. Os axônios é como se fossem de uma forma mais simples onde está plantado os neurônios, onde tem as conexões que nutrem o neurônio. Então, o neurônio é nutrido pelos axônios, sem as raízes que estão ali na Terra, fazendo a metáfora da árvore. Se esse lugar, os axônios, se esse ambiente, esse terreno cerebral estiver sujo, você não consegue nutrir bem o neurônio, que é a árvore. Ora, não nutrindo bem o neurônio, ele não se comunica com os outros, não vai ter frutos. Então, a pergunta é, por que existe essa sujeira, entre aspas, a nível cerebral, atrapalhando o bom funcionamento dos neurônios? Dois aspectos a gente precisa deixar aqui. O primeiro aspecto é fisiológico mesmo, é orgânico. Os alimentos podem trazer processos inflamatórios no corpo, prejudicando o bom funcionamento da parte cerebral. Então, a gente sabe que o açúcar, por exemplo, existe uma premissa, que a gente fala que o Alzheimer é o diabetes do cérebro. O Alzheimer é o diabetes do cérebro. Então, nesse contexto, se você não se alimenta bem, e o que o cérebro gosta? O cérebro gosta de corpos cetônicos. É, corpos cetônicos. Da onde vem corpos cetônicos? De gordura. Quando você digere a gordura, quando você queima a gordura do teu corpo, você libera corpos cetônicos. E o cérebro se dá muito bem. O cérebro limpa. Então, como se os corpos cetônicos fossem fazer uma limpeza cerebral, melhorando a cognitividade, a memória, a concentração. O cérebro gosta de gordura. Ah, Rubens, gordura faz mal. Grande equívoco que fizeram. Fizeram um equívoco terrível quando começaram a falar mal da gordura. Nós precisamos de gorduras. As gorduras boas vão trazer benefício para o nosso corpo. E quando nós conseguimos diminuir o carboidrato, são as massas, muitas frutas, que digerem um açúcar derivado do carboidrato. E a gente vai gerar um tipo de energia da gordura. Quando você faz essa transição, como hoje tem se falado muito da dieta carnívora, que é um outro tipo de energia, o cérebro se dá muito bem. Então, uma dieta cetogênica, que é uma dieta com muito pouco ou nenhum carboidrato, ajuda muito a parte cerebral. Pode ter algumas complicações eventualmente se uma sobrecarga no fígado, eventualmente, mas se você tem uma boa gordura, ela não vai sobrecarregar. Então, lembre-se, que eu quero deixar aqui hoje assim, não é a gordura que faz mal, é o tipo de gordura que a gente chama gordura polissaturada, gordura que é uma gordura que é inflamatória. Essa gordura faz mal, mas tem as gorduras boas. Eu te convido a comer gorduras boas todos os dias. Abacate, abacate é a melhor fruta para ter da gordura. Amêndoas, castanhas, coco, o coco e o óleo de coco é uma excelente, uma excelente gordura, que o nosso corpo assimila muito bem. Essa gordura emagrece. os peixes gordurosos são bons. Tem outras gorduras que vão fazer mal, as frituras principalmente, porque ali você vai ter polissaturada e aí essas gorduras são inflamatórias, elas não são bem absorvidas. Então você tem azeite, você tem as amêndoas, as castanhas, os peixes, o coco e o abacate principalmente. Pode comer à vontade essas gorduras boas. O cérebro então vai ser higienizado, vai ser limpo, esse terreno onde os neurônios estão plantados, onde você vai aumentar a dieta cetogênica. Se você tem interesse, nós podemos te encaminhar com um padrão de uma dieta, que é uma dieta que a gente chama de cetoflex, que ela tem uma certa flexibilização que vai te ajudar muito a diminuir o excesso de carboidrato que eventualmente você esteja comendo. Então, esse é um aspecto bem orgânico. E o aspecto emocional-mental? Ora, quando nós passamos, quando o idoso vai passando, uma pessoa mesmo não tão idosa, vai passando por certas experiências que se sente como se fossem muito sobrecarregadas. experiências com sobrecargas muito grandes. Essas sobrecargas muito grandes, pode ser que a pessoa não suporte. Pode ser que a pessoa não suporte esse tipo de experiência. E ele começa então a falar, eu não quero saber de nada. Eu não quero, começa a dizer. O nosso cérebro, o nosso cérebro, nossa mente, não entende metáfora. Então, se você, quando você fala, daria a minha mão por isso, daria um braço por isso, você vai ficar doente no braço. Então, quando você fala, eu não quero saber de nada, eu quero esquecer dessas coisas, eu quero esquecer tudo, eu não aguento, mas você está dando uma ordem, uma mensagem para o teu cérebro esquecer. Então, você começa a entrar num padrão de esquecimento, de déficit cognitivo, porque você não está suportando as experiências. Então, eu tenho alguns casos aqui, então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de um senhor que vivia muito bem, era um bem ativo, só que ele teve uma questão na empresa dele familiar que deixou ele muito abatido. Então, ele ficou muito chateado com a situação de uma briga familiar da empresa que ele construiu, que ele cresceu, que eles estão com irmãos, aquela coisa toda da empresa familiar, e ele, então, sentiu-se bastante, bastante magoado com a situação, sentiu-se que aquilo foi uma injustiça, e ele não queria saber daquilo. Eu quero saber, eu quero saber, ele foi entrando num quadro de demência, jovem, de uns 9, 70 e poucos anos, fazendo, tendo um Alzheimer. Então, cada vez mais ele está, digamos assim, fora do processo, por quê? Porque ele não, ele fez uma opção, fez uma opção, não tão consciente, de abrir mão de saber de certas coisas. Então, esse é um padrão mental, mental e emocional. Então, quando a gente vai passando pela situação, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente está falando. toma cuidado com o que você está falando. Por exemplo, muitas vezes tem palavras que são muito pesadas, e que o teu corpo vai assimilar aquilo, trazendo para você uma dificuldade que a gente vai chamar de doença. Bom, como é que eu faço, então? Como é que eu faço? Se eu sei, se eu começo a aprender, se eu começo a conhecer, que toda a minha vida, todas as minhas experiências, eu preciso encarar essas experiências de uma maneira que eu não me sinta sobrecarregado, que eu não me sinta oprimido, que eu não me sinta pressionado, e que eu tenha sempre a sabedoria, que é uma questão de sabedoria, não é uma questão de cultura, é uma questão de sabedoria, e a sabedoria é mais importante que a cultura, você pode ter conhecimento, mas o mais importante é sabedoria, que nós passaremos por experiências pedidas por nós mesmos, nós passaremos por experiências pedidas por nós mesmos, então, se eu sei que eu pedi isso, veja, não é diferente, é uma maneira diferente de você olhar para uma situação, então, o que eu estou te convidando agora, para que a gente possa fazer a ponte, como é essa ponte? A ponte é, a premissa básica é, você está passando por uma situação que você programou, e como você programou, você precisa de coadjuvantes, você precisa de ter pessoas que vão colaborar com a tua programação, essas pessoas vão cumprir certos papéis que vão te trazer a experiência para que você possa passar pela experiência, aprender, não passando pela experiência, não aprendendo, você vai somatizando, na somatização, você vai tendo mais dificuldades de lidar com as questões. Está muito complicado? Então, eu quero que você pense a respeito do que eu estou falando, porque toda doença, qualquer doença, sempre vai ter a questão da alma programando para que você viva essa situação. Então, não dá para você simplesmente achar que é porque você teve um acidente, não, você atraiu um acidente, então você vai atrair tudo, 100% do que a gente vive, a gente atrai, na maioria das vezes, no nível inconsciente. Tem outro tipo de sujeira, essa sujeira que é uma sujeira, essa sujeira é mental, então tem a sujeira que eu falei lá dos carboidratos, do açúcar, dos alimentos que são inflamatórios, e tem a sujeira mental. E olha que interessante, ouvindo uma psicóloga espírita, há um tempo atrás, ela contou uma coisa muito interessante, que uma cientista de uma universidade no Rio de Janeiro estava descobrindo uma das causas do Alzheimer, essa questão da antecipação, essa questão da preocupação. Então, quando a pessoa se preocupa, ela se preocupa, então ela coloca uma energia, então digamos que você vai viajar, só que você não pega o carro e vai viajando, você pega o carro, liga o carro, deixa ele na garagem, queimando gasolina, promovendo o carbóxido lá, e criando toda uma contaminação, um gasto absurdo, sem sair do lugar. Então, quando você ficar preocupado, lembre-se, você está com o carro parado, ligado, gastando energia, esse gasto de energia, de excessiva preocupação, faz a tal da sujeira mental, porque você não direciona a energia, a metáfora do carro na garagem é bom, porque fica soltando a fumaça, e essa fumaça, a preocupação é como eu fico soltando uma fumaça no meu cérebro, deixando o meu cérebro intoxicado, contaminado. é importante que a gente faça uma descontaminação disso, então, fique atento da sua preocupação, se você ficar muito preocupado, lembre-se sempre que toda vez que a gente falar de padrão mental, preste atenção, todas as vezes que nós falarmos de padrão mental, nós estaremos falando de vigiar o pensamento. Não importa, padrão mental precisa ser questionado, 100% das vezes, 100% não, quando é bom, não, quando é bom, tudo bem, posso pensar, mas todo pensamento que vai me trazer preocupação, tristeza, ansiedade, depressão, agitação, ele precisa ser questionado, e esse questionamento é vital para a saúde cerebral, por quê? Porque se eu questiono o pensamento com a seguinte indagação, este pensamento é meu ou eu posso estar sobre em uma interferência de uma outra mente? Isso é básico, é fundamental, eu digo que não dá para começar nada, nada, sem esse pensamento, eu vou falar para você na prática como é que eu faço no meu dia a dia, um desses dias chegou uma paciente, veio ela, a irmã mais velha e a mãe, muito mal, 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 transtornada, não conseguia dormir, não conseguia ficar bem, não estava conseguindo comer, transtornada, sentindo um quadro de tristeza, uma oscilação no corpo, temperatura mudando, uma confusão, aí você pode falar, estava deprimido, é um diagnóstico, mas não é essa a importância, ela me contou então que aconteceu um fato, preste atenção, que eu quero que você acompanhe, aconteceu um fato, professora, ela chegou na sala de aula, e aí estava terminando, acho que a sala, ou estava o pessoal saindo da sala dela, da outra professora, uma coisa assim, e veio um menino reclamar para a professora dele, que um outro menino tinha agredido ele, um outro menino tinha agredido ele, e essa professora falou, deixou para lá, e ela comprou a situação, foi lá falar, escuta, ele bateu em você, não sei o que, querendo ajudar, e o menino falou, e mostrou, na cabeça do menino, mostrou, mostrou como? Dando três soquinhos na professora, quando ele fez isso, ela teve uma reação, preste atenção, que eu vou falar agora, ela teve uma reação, não é uma reação dela, mas teve uma reação muito forte, falou, você me bateu, olha, quando você faz assim com a tua mão, depois a mão dela nele, como se falasse, ela não socou, mas ela fez, ah, bom, bastou, para isso criar uma polêmica, a família vem dizer que tinha agredido o menino, como estava tudo filmado, foi constatado que não, mas daí, entrou polícia na história, um monte de coisa, e aí, como é que você faz com essa história? Era transtornada, a vida dela vai ter um processo, a família quer tirar da escola, aquela confusão, e era transtornada, sem dormir, enquanto ela trazia a queixa dela, que você pode entrar por vários aspectos, a primeira coisa que eu falei, eu falei, olha, se você não questionado, que o que você está vivenciando é seu ou não é seu, isto é, se você não questionar que nesse imbróglio tem interferência espiritual, você não vai sair desse processo, e aí eu ensino, eu ensino o que eu digo que é um mantra de poder, eu ensino o meu, o mantra de poder, o que eu faço com ele, então, cinco minutos de consulta, eu falei, para, 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 eu vou te dar, você repete comigo essa frase, eu fiz ela repetir comigo essa frase duas vezes, qual é a frase que eu falo que é o mantra de poder, para ter conscientização, para ter identificação, quando você está com um pensamento que é só seu, ou com uma interferência, então, esse mantra de poder é o seguinte, se você quiser anotar, acho importante, o que é meu, fica comigo, o que não é meu, em nome do Cristo, eu ordeno, que se afaste, agora, o que é meu, fica comigo, o que não é meu, em nome do Cristo, eu ordeno, que se afaste agora, nesse processo, ela falou comigo, a gente começa a ver ela desanuviando, começa a sair, a tensão, a agitação, a respiração, começa a melhorar, ela começa a entrar em um equilíbrio, na frente aqui, das irmãs, da mãe, como isso, por quê? Ela estava trazendo um transtorno, o fato em si, ele pode ser aprofundado, a psicologia, o comportamento, pode ser tudo que você quiser, mas, depois, de você, dar o benefício, da dúvida, do questionamento, se isso, que está acontecendo, tem uma interferência, ou não, é óbvio, depois, fiquei sabendo, essa criança, é altamente agitada, tem trejeitos, tem situações, muito complexas, quando fala trejeitos, ela, bufa, tem guerra, grita, quer dizer, tem uma perturbação espiritual, então, a professora em si, a minha paciente, ela entrou no campo, se contaminou do campo, fiz a frase, melhorou, aí, fomos explicando, fomos fazendo todo um trabalho dela, rever a situação, anote aí, nós podemos rever todas as situações que a gente viveu, nós podemos rever, rever, revisar, todos os aspectos das experiências que a gente tem, com essa revisão, eu posso modificar todo o processo que eu estava vivendo, então, eu ensinei ela, a rever, revisar, e perceber que, se ela estivesse ali, atenta, presta atenção, atenta, ao vigiar e orar, que é uma premissa, na minha opinião, básica, básica, hoje, da doutrina espírita, que a gente precisa usar, de maneira, assintosa, o tempo todo, básico, se a gente usar o vigiar e orar, de uma maneira, muito mais perene, mais potente, a gente vai, sair de situações, naquele momento, ela podia ter percebido, que tinha, houve um envolvimento ali, e que criou toda uma situação, claro, a ideia, é criar situações, a ideia desses campos, é criar situações, de desestabilizar a pessoa, de aterrorizar a pessoa, então, aí, isso fica sem, sem controle, então, o que eu estou dizendo é o seguinte, no fato, quando eu falei isso para ela, quando eu mostrei ali, e nós fizemos uma revisão, da experiência, onde ela, estando atenta, não teria feito o que fez, na hora, a gente pode dizer, que a gente, desarmou, o processo, e eu vou te dizer, que, na minha experiência, uma situação, que podia ser prolongada, por uma questão, que não tem nada a ver, talvez já morra ali, já não tenha mais, o combustível, que é o processo espiritual, então, o pensamento, o raciocínio, vibracional, ele vai trazer, sempre, uma perspectiva, de que, pode existir, interferência, que é a tal, da somatização, quando eu, começo a olhar, sobre o aspecto, das interferências atuais, das minhas doenças, quando eu começo a olhar, o Alzheimer, o que que descobriu-se, o que que essa, essa psicóloga, esqueci o nome dela, Alete, Alete Guimarães, fantástica, ela descobriu o seguinte, que para fazer a limpeza, mental, desse processo, que eu estou, de repente, falando, o Chico Xavier, já deixou, para nós, a, a, venhamos assim, o remédio, o que que faz, essa limpeza mental, poesia, 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 a poesia, tem uma, um certo, uma certa musicalidade, a poesia, tem uma certa musicalidade, que faz uma limpeza cerebral, e André Luiz, deixou isso, dito que, precisava fazer a limpeza, mental, na limpeza mental, se encontrou, achava que eram as questões orgânicas, não, é a limpeza mental disso, preocupações, padrões que ficam repetitivos, essa coisa, então, a poesia, 70% dos livros, segundo ela, que eu não tenho esse dado, mas ela fala, que são poesia, então, por que o Cristo escreveu tanta poesia, se o pessoal não lê, né, o pessoal não lê poesia, então, a poesia, deveria ser, lida, cantada, ou falada, até para pessoas que já tem, ainda tem um comprometimento já, credencial, para ir limpando, porque faz uma limpeza, espiritual da mente, olha que interessante, e por que poesia? Porque poesia tem, tem aquela musicalidade, aqueles compassos, aquela questão, então, lê poesia, e tem os livros espíritas, as poesias espíritas, que aí você, então, já somaria, então, eu estou te convidando aqui, para você ir buscar, e hoje, pela internet, você consegue buscar, poesias espíritas, e que você possa, sozinho mesmo, cantar as poesias, para você ir mudando, o teu padrão, digamos, mental, limpando, então, quem sabe, segundo isso, nós teremos uma oportunidade, de já, mais novos, e nos, precavendo, ou fazendo já, um processo preventivo, da questão, das demências, lembrando que Alzheimer, é um processo neurológico, dos mais, é o mais complexo, tem o que mais, por porcentagem, mas ele se dá, em pessoas mais jovens, há demência, em pessoas mais idosas, uma pessoa de 80 anos, não está com Alzheimer, está com demência, aí já teve, o cérebro já, houve um desgaste, e ela não conseguiu reciclar, lembrando que neurônio, não envelhece, o que envelhece, é as conexões, essas conexões, que seriam, os axônios, essas conexões, que não conseguem, como se fossem as raízes, que precisam se conectar, não conseguem se conectar, pelas sujidades, cerebrais, aí sujidade cerebral, é alimentação, e sujidade mental, é o padrão mental, e é óbvio, que nós vamos estar, também sobre interferências, muitas vezes, para que a gente, crie mais sujeiras mentais, então, quando você começa, a observar, a tua vida, e o que que você pode fazer, para você, para os seus, entre queridos, entre queridos, eu sugiro que você, já comece, buscar poesias, mudança na alimentação, e o vigiar e o horário, então, se eu desce aqui, um beijo, dá aí, três, coisas que podem ajudar, na prevenção do Alzheimer, alimentação, tira o açúcar, e o açúcar, não só o açúcar em cima, mas o doce, o bolo, o macarrão, o açúcar que vem, dos carboidratos, diminua sensibilmente, faça, o vigiar e orar, de uma maneira, eu diria, ostensiva, ostensiva, lembre-se, não é orar e vigiar, porque, se você tiver, sobre uma influência espiritual, a tua oração, vai ser mais, difícil, porque você ainda, vai estar perturbado, não sei o que aconteceu com você, às vezes, a gente está tão perturbado, que quer rezar o Pai Nosso, não consegue, não consegue rezar o Pai Nosso, e tão perturbado, que a gente está, então, o vigiar é, primeiro eu vou afastar, opa, vou pôr uma dúvida aqui, isso aqui é meu, não é meu, então, lembre-se, o que é meu, fica comigo, o que não é meu, em nome do Cristo, eu ordeno, que se afaste agora, e aí, claro, a oração, e a oração, você pode fazer o Pai Nosso mesmo, mesmo quando você está com dificuldade, às vezes, o Pai Nosso tem que ser escrito, você tem que escrever o Pai Nosso, para que, para que você possa, de uma certa forma, conseguir ler, porque tem hora, na perturbação, que é tão grande, que a gente não consegue nem lembrar, do Pai Nosso, que é a oração mais falada, mais dita, mais pronunciada, dentro dos cristãos, e o terceiro, que eu estou sugerindo, é que você comece, ter um hábito, de fazer uma leitura, nem se for uma poesia, por dia, a poesia, ela vai, trazendo uma onda, uma frequência, quando a gente fala de frequência, a gente vai falar que, todo o nosso corpo, é frequência, então, se eu quero fazer uma limpeza, se eu quero fazer uma varredura, magnética, a varredura magnética, que eu posso fazer no meu cérebro, é uma poesia, então, a poesia vai poder ser, muito interessante, para fazer uma limpeza, nas frequências, de, entre aspas, sujeiras, frequenciais, ou magnéticas, que ficam entrando, no nosso cérebro, legal? Legal. Então, se você gosta, ou se você acha interessante o nosso programa, Saúde Plena, mande perguntas, nós temos aí um WhatsApp, nosso, Saúde Plena, você pode entrar em contato aí, com a direção da TV, da rádio, da fundação, para que você possa enviar, as tuas perguntas, os teus questionamentos, ou mesmo, as tuas críticas, que você gostaria que elas falássemos, é muito importante também, que você lembre, que a fundação André Luiz, onde a Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, é uma fundação, sem fins lucrativos, que tem já, uma credibilidade, de muitos anos, que ajudam, ajudam, seres que estão internados lá, há muito tempo, dão apoio, muitos apoios, então, é uma entidade filantrópica, que ajuda muita gente, de alta confirmação, e nós precisamos, da tua ajuda, por quê? Porque não, é uma rádio, que não tem, coberto de cerveja, não tem, não tem, não tem uma propaganda, de cigarro, então, nós não temos, basicamente, pessoas fazendo publicidade, deveria, mas não faz, eu acho que vai, chegar o momento, e está já vindo, já existe agora, a Associação dos Empresários Espíritas, que nós fazemos parte, para começar a fazer, fazer a divulgação, fazer a divulgação da sua empresa, então, a gente precisa, sabe, fazer um processo, de correlacionarmos, com os nossos, amigos espíritas, irmãos espíritas, de todas as regiões, que a gente possa ter, aumentar isso, e para isso, a gente convida você, a fazer parte dos, amigos da Boa Nova, dos amigos da Boa Nova, foi feita essa, essa instituição, dentro da rádio e da TV, para que você possa colaborar, às vezes com, 50 reais por mês, menos que um cafezinho, e nessa colaboração, com certeza, se milhares de pessoas, fizeram essa colaboração, você vai ter, naturalmente, vai ajudar, ajudar o que? É divulgar a doutrina, né, nós aqui, todos nós aqui, nós somos parceiros, totalmente voluntários, totalmente voluntários, nós ficamos muito honrados, e agradecidos, pela oportunidade, de ser um voluntário, aqui da rádio, ninguém ganha, nós não ganhamos nada, nós, pelo contrário, nós ainda, fazemos tudo, da nossa parte, fazemos as gravações, tudo, enviamos para vocês, então, é uma proposta, muito bonita, da TV, da TV maior, rádio moral, que agora tem, a nova FM, FM estendida, para que você, para levar para mais pessoas, porque um intuito, que foi criado, e eu, já faço parte, já conheço a Moral, há muito tempo, na época do Dr. Bernardo Leite, o intuito aí, sempre foi levar, a boa nova, né, que é a doutrina espírita, para, os, telhados, como dizia o Chico, chegará um momento, ele fala, que a doutrina espírita, entrará pelos telhados, e uma visão fantástica, não, não entrar para o telhado, não, a pessoa é o, papai noel, não, as ondas de rádio, as ondas de TV, então, a gente te convida, para você fazer parte, desse grupo, de pessoas, que ajudam, então, entre em contato, aqui com as, os contatos que existem aqui, nas nossas, nos comunicadores, para que você possa, colaborar, sendo, um, ouvinte da Boa Nova, amigo da Boa Nova, Então, eu vou deixando aqui, meu abraço, deixando, uma, mensagem, de que, você, sempre estará, sempre estará, sobre a proteção de vida, não existe, ninguém, no nosso planeta, sem a proteção de vida, então, é importante que você, lembre-se disso, porque passaremos, por situações, por momentos, um pouco mais sérios, nessa fase de transição, e para que a gente, suporte isso, sem adoecer, e continuar sendo, um bom combatente, do Cristo, a gente precisa lembrar, que, somos soldados, mas o, o general, o coronel, está sempre dando suporte, está sempre dando retaguarda, mesmo que a gente não, inteira, porque nós estamos no fronte da guerra, muitas vezes, aparentemente, estamos sofrendo, então, se a gente, lembrar, que o general, está dando suporte, e que vai sempre, enviar, reforços, para essa nossa, batalha, a gente vai, vai, ter a certeza, de que o que está acontecendo, já, que nós estamos, vencendo, essa batalha, a luz, está vencendo, o pior, que as vezes, a gente veja situações, o mais incrível, que a gente veja, o mal, está cada vez mais, desesperado, porque não consegue, vencer o bem, porque o mal, está, sob, a influência do bem, ele vai até aonde, o bem permite, e por que permite, o que nós precisamos, aprender, experimentar, começamos a conversar, isso aí, que Deus te abençoe, que você tenha, uma excelente semana, e todos, nós estamos esperando, eu e a Joeli, que você mande, algum tipo de, de pergunta, de interesse, para que a gente possa, ter um diálogo, mais próximo de você, tá bom? Fiquem com Deus, muito obrigado. Você acompanhou, Saúde Plena. Saúde Plena. Saúde Plena. Saúde Plena. Saúde Plena.